Bom dia Leste, Nordeste e Minas, sobe o som, eu quero ouvir Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, o Balanço Geral Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, tchau silêncio Volta amanhã, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse Timanço da Informação, a pioneira Vem, 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 ó, ó Balanço Geral, com Nicomedes Felício É, comigo aqui, com você aí, não me abandone, vem comigo Quinta-feira, 8 de dezembro, Feliz Natal, Lamonier É, tô te falando, 8 de dezembro de 2022 E o BG já está no ar com imagens ao vivasso Nas lentes dele, que ontem me deu um abraço aqui, rapaz, de fim de ano Tava aqui comigo aqui, o Rodney Ferreira Esse é fera, hein? Olha só Opa, tá meio lusco-fusco lá, né? Ele tá mostrando aí, Patinga, é o perímetro urbano da 381 A turma que tá nesse lado da imagem do Rodney, tá subindo lá pra capital mineira Aqueles que vem rasgando do lado de lá, tá vindo pro nosso lado de cá, né? É, aí, 31 graus de temperatura Alô, Rodney Ferreira, tamo junto, garotão É ele mostrando lá, ó Olha, olha o tempo lústico-fusco É, uai Rodney tava aqui ontem Ele e a Gisele Ferreira E disseram, viu, que pediram pra falar, viu, Jairão Que o Vale do Aço cumprimenta a todos da equipe do Balanço Geral Diz que a audiência lá está extremamente gigante Por onde andam, eles falam assim Manda abraço pra aquele moço lá do Carapina É o Nicomé de Feliz, sou eu Eu agradeço, mas não é só eu não, hein Tem um timaço aqui atrás, aqui, ó, me ajudando Tem a retaguarda, tem Lamonier, tem Jarão Tem a turma do News, tem a turma do Áudio Tem a produção, tem a turma lá do Master Tem a turma da Engenharia, do Financeiro Alô, dona Dilma É sempre que falo do Financeiro Eu preciso dizer, Dilma, eu te amo Forever and Ever É, tem um timaço aqui, quem mais, hein Tem cantina também, né É, tem a turma da Limpeza Alô, Leninha, alô, Fabi É, a turma do RH, a turma da OPEC A Portaria Ah, é um timaço Alô, diretor, o Kerk Jr The best of the plus É o timaço que está no ar Mas é meu rostinho que aparece aqui Valeu, Rodney e Gisele Ferreira Obrigado pela imagem, irmão Umidade relativa do ar entre 65 e 98% Tem também imagens aqui de GV, né Na nossa câmera instalada no prédio da TV Leste Olha lá, olha É, o céu cheio de nuvem O destaque para a nossa querida Vila Bretas Tem um pedacinho aí da Vila Rica Bairro São Paulo Ao fundo tem o centro e outros bairros 30 graus de temperatura E a umidade relativa do ar entre 61 e 96% Viva Valadares, viva Ipatinga, viva Vale do Aço Viva Jequitonha, Mucuri Quem mais, Lemoninha? Faltou um Vale do Aço Rio Doce Jequitonha, Mucuri Os quatro Viva Leste e Nordeste Nesta edição você vai ver Vem comigo aqui Polícia procura suspeito de matar homem Dentro de restaurante em Divisa Alegre Nove de quinze metalúrgicos intoxicados Durante vazamento de gás Já receberam alta hospitalar Graças a Deus A notícia é boa, né E as notícias não param por aí Tem esporte no BG A nossa região Vamos falar Democrata, né Democrata tá preparando pra agenda cheia em 2023, né Tem também o Tigre do Aço e Patinga É, quando tem informação A gente fala de todos eles Quando não tem A gente fala de Cruzeiro Atlético, América Fala até de seleção brasileira Do Pombo A dança do Pombo, Lamoni É, ó Amanhã Amanhã todo mundo comigo, hein Amanhã todo mundo comigo aqui no BG, hein Olha lá A trairagem Como é que começa Não me abandone Tenha entretenimento no BG Tenha sua participação No Whatsapp 9911-1443 Hoje eu quero te pedir uma mensagem especial Mande uma declaração de amor ao Balanço Geral E assinando um compromisso De que amanhã você estará comigo aqui ao vivas Assistindo o Balanço Geral Eu Fulano de tal Morador do bairro tal Cidade tal Amo o Nicomedes Amo o Balanço Geral Por isso estarei junto, mensurado e abençoado Amanhã É um modelo de declaração Não se comprometa Se você vai assinar a declaração Você fica comigo amanhã Amanhã a minha audiência vai bater lá no topo Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Lash no Facebook E a você que nos segue no Instagram Arroba TV Lash OF Tem o meu também Arroba Nicomedes Feliz A Marcelinha, nossa gestora de mídia Ela sempre coloca uns negocinhos lá diferentes no Instagram Vai lá pra você ver É legal Vem comigo que tem informação no ar Vem comigo que tem informação no ar Obrigado.